Fala galera, me chamo Rafael Amodo, que sou a Ninja. Cara, no vídeo de hoje eu vou te mostrar as configurações iniciais que você deve fazer aí ao instalar o Elementor, né? Rafa, o que eu devo fazer ao instalar o Elementor? Quais são as configurações? Para que eu consiga construir o meu site aqui da melhor maneira possível. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são essas configurações, como que você pode fazer de uma maneira bem simples e bem fácil para que você já comece a aplicar aí no site dos seus clientes, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo e você curte, já fala o seguinte, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal e já deixa aqui embaixo a sua sugestão de vídeo aqui para a gente, bem importante para a gente melhorar o conteúdo para vocês, beleza? Inclusive galera, eu vou deixar aí embaixo na descrição o link do nosso curso de treinamento, se você quiser poder criar sites profissionais para clientes. E fazer isso uma profissão lucrativa, os nossos treinamentos têm tudo o que você precisa, tudo passo a passo, acesso à nossa comunidade, templates editáveis. Vou deixar os links na descrição, beleza? Dito isso, vamos lá para o vídeo para a gente ver aqui na prática como funciona. Então galera, estou com o WordPress zerado, já estarei aqui o Elementor, o Elementor Pro, tá? São os dois plugins que eu recomendo, tanto a versão gratuita quanto a versão Pro, porque aqui você desbloqueia, cara, tudo, né? O TM Builder, o CSS personalizado, e você tem uma série de widgets novos que você pode utilizar, tanto para criar a loja virtual, site dinâmico, sistema, então eu recomendo que você tenha os dois para poder desenvolver o seu site ou o site do seu cliente, beleza? Com eles instalados, né? Logo no começo, você vai precisar de um tema. O WordPress obriga a gente a instalar um tema. E qual tema que a gente vai usar? Aqui em aparência temas, o tema que eu recomendo que você utilize é o Hello Elementor. Se você vier aqui e adicionar novo tema, você vai ver que vai ter, cara, muita opção de tema, tema que já vem com o cabeçalho meio que pré-configurado, que tem milhares de opções, opção de cor, de tipografia. Acontece que, se você segue a minha metodologia, né, você acompanha os vídeos aqui no canal, eu não uso o tema para nada. Logo, não faz sentido ter um tema com um milhão de configurações, porque eu construo todo o layout aqui, toda a implementação de design é feito com o Elementor, tá? Esse tema é com o Jet Engine, não sei se você conhece, mas tem vídeo aqui no canal explicando. E o tema, basicamente, ficaria pesando no site. Então, esses temas aqui eu não uso, eu uso só o Hello Elementor. A única exceção é quando a gente vai montar o site AD. Aí tem o tema lá do TutorMS, que ele já vem pré-configurado. Aí, naquele caso, vale a pena utilizar. Então, aqui em temas, é esse que eu utilizo e o restante eu já venho e excluo, para não ficar pesando aqui no meu site, beleza? Outra coisa que eu já faço, né, antes de eu te mostrar aqui as configurações do Elementor, vamos só voltar aqui. Tem gente que quer instalar porque quer instalar um add-on. Os add-ons que eu recomendo é da Cocoblock, principalmente o Jet Engine, que você consegue construir sistemas com o Elementor sem usar códigos ou programação. Então, a gente usa o Elementor para criar as páginas, o design, e o Jet Engine para criar o sistema. Porém, tem muita gente que gosta de utilizar esses outros add-ons aqui. Eu, particularmente, não utilizo. Porém, caso você vai utilizar, você pode escolher o add-on que você mais goste. Cara, mas só instalar um. Não precisa instalar três, quatro add-ons, porque não faz sentido. Você vai puxar cinquenta widgets de um, cinquenta widgets do outro, várias funções que só vai deixar o seu site pesado e lerdo, beleza? Então, se for utilizar algum add-on que não seja da Cocoblock, né, principalmente, que é o que eu mais ensino aqui no canal, você pode escolher um. Porém, escolha só um, não precisa de dois, três, enfim. Show? Porque até mesmo o Elementor Pro já faz tudo. E eu só utilizo os widgets básicos mesmo, de título, botão, eu não uso nada de diferente. É, sei lá, tem uns widgets muito estranhos, que faz um monte ficar fazendo animação. Eu não uso, tá, os meus sites. Mas, enfim, se for instalar, instala somente um para não pesar aí a tua página, né? O site fica lento e fica ruim aí, até mesmo para você poder entregar para o seu cliente. Dito isso, galera, você vai ver que em Elementor, a gente tem aqui a página inicial, onde ele tem alguns atalhos que a gente pode acessar para configurar o nosso site. Eu vou clicar aqui, ele abre, e ele vai abrir aqui as configurações do site. Para que serve isso? Para eu definir a minha paleta de cores e colocar aqui. Eu defini a minha tipografia e colocar já pré-setada no meu site. Então, esses itens eu recomendo que você faça. Vem aqui na parte de cores e você vai colocar as suas cores. Aqui tem quatro opções e caso você precisa de mais, você vem aqui e adiciona a cor. Eu vou cadastrar uma paleta junto com vocês aqui, se vocês entenderam o exemplo. Eu vou pegar a paleta que eu montei para o meu curso novo e vou colocar aqui para a gente dar uma olhada. Eu venho aqui no Figma, ou qualquer ferramenta, eu copio, opa, o código hexadecimal eu vou colocando aqui, tá? Essa daqui eu vou deixar aqui na parte de texto, essa outra eu vou deixar aqui. Eu gosto de ter várias cores diferentes, mesmo no cinza, né? E aí eu vou descendo a escala. Então, por exemplo, eu tenho um cinza mais escuro aqui, puxado para o preto, e aí você vai vendo que o cinza vai ficando mais claro. Dessa forma eu consigo gerar contraste nas tipografias. Ó, grey, deixa aqui cinza mesmo, né? Cinza, médio. Clica aqui em adicionar a cor e você vai adicionar as cores que você deseja. Eu, particularmente, para botão, eu sempre venho aqui no realce. Rafa, por quê? Porque toda vez que a gente arrasta um botão para a tela, ele já vem com essa cor de background, então eu já acerto por aqui, beleza? Eu tenho aqui um cinza mais claro, beleza? Eu tenho aqui o branco também, que eu costumo colocar. E aí, toda vez que a gente precisar puxar alguma cor no site, já está aqui no esqueminha para a gente poder utilizar. Voltando aqui, eu posso fazer a mesma coisa com a minha tipografia. Então, você vem aqui em fontes globais e coloca. Eu vou colocar aqui o watchfit, que é uma fonte que eu estou mais usando atualmente, ela é muito boa. E aqui um erro que o pessoal comete muito, né? Ele coloca aqui, sei lá, watchfit aqui, Montserrat, Poppins, Roboto. Você não precisa desse tanto de tipografia. Usa somente uma ou duas, porque cada tipografia e cada espessura de tipografia, ela vai pesando a mais no site. Depois você pode pegar sua página e rodá-la no GTmetrics. Você vai conseguir identificar se a tipografia está pesada ou não. Normalmente é pela quantidade que você está usando. Aqui eu consigo definir exatamente como vai funcionar o H1, H2, H3, os botões. Quando eu arrastar um formulário, você já pode pré-setar por aqui. Eu vou pular um pouquinho e vir na parte de identidade do site. Onde a gente já consegue ter o nome do site e a descrição. Você pode setar aqui, né? Normalmente isso aparece no Google ou nessa barra superior. Aqui é o logotipo. Você clica em mais e já coloca seu logotipo aqui. Eu recomendo que você faça o upload da logotipo e o Fave Icon em SVG. Logotipo é logo do seu site. E o Fave Icon é esse iconezinho que aparece nesse canto superior, tá bom? Você já vem aqui e seta. Outra coisa importante é você definir o seu layout grid e a largura do conteúdo. Eu costumo trabalhar em 1200. Rafa, o que é isso? Um site, por padrão, ele tem quem chama de espaços fantasmas. Que ficam aqui ao lado do site. E o conteúdo normalmente fica mais centralizado. Basicamente essa largura aqui é a largura desse conteúdo. Você pode deixar maior ou um pouco menor. 1200 eu acho um tamanho bom. Nem fica tão grande assim a questão do conteúdo no site. Nem tão esmagadinho, tá? Preenchimento, que é o pad do container. Vem 20 pixels por padrão. Você pode deixar. Aqui é o gap, que é o espaçamento entre as colunas do container. Você pode deixar o ajustado. Eu deixo assim mesmo. E aqui os breakpoints são os pontos de quebra. Onde eu posso habilitar aqui o notebook e o widescreen. Que é aquele monitor mais horizontal. Isso permite que, além do Elementor padrão, ter aqui o mobile, o tablet. Eu acrescente o notebook e o widescreen além do desktop. Fica cinco dispositivos. Então eu faço com que o meu site abra melhor em vários dispositivos diferentes. Somente habilitando essa opção. Normalmente, quando a gente clica em atualizar, ele pede para recarregar. Não tem problema. Você pode clicar aqui. Perfeito. Aqui tem algumas outras configurações que eu não vou mexer. Isso aqui já é o suficiente, tá? Vou voltar. Esses outros itens são atalhos, ó. Para a mesma área que a gente estava aqui. Então não precisa mexer. E aqui tem a parte onde você pode configurar uma página individual para imobiliário. Uma página individual para produto do e-commerce. Que é o TN Builder do Elementor Pro. A gente tem a questão de pop-ups também. Quando você acessa um site e abre um pop-up na tela. Você pode configurar um cupom de desconto para uma loja virtual. E aí você pode personalizar ícones e fontes. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Vim aqui na parte de séries ou configurações. Beleza. E aqui você pode dizer o que o Elementor vai mexer no site, né? Em geral, eu deixo isso aqui habilitado. Aqui a gente tem a parte de integrações. Se você for capturar os e-mails aqui com a ferramenta de e-mail marketing. Para depois, posteriormente, se comunicar com esses leads. Você pode colocar a ferramenta aqui, ó. Por exemplo, aqui o MailChimp. Você vai lá. Copia a API Key lá no site. Na sua conta. Cola. Clica em validação. Desce o escuro do mouse. E salva. Toda vez agora que você puxar um formular. O ID de forma do Elementor. Você consegue capturar esse e-mail para dentro dessa ferramenta. Ou essa, ou a ActiveCampaign. Ou qualquer outra que você queira utilizar aqui, tá? Então, se um cliente te pedir isso, é dessa forma que faz. Clicando aqui, ele já te leva para o link direto. Você logo lá com a conta. Ou a conta do cliente. E faz a integração. Aqui em avançado, eu costumo deixar habilitado essa opção. Para que serve isso? Ele vai permitir eu fazer upload de arquivos JSON. E também arquivos SVG. Para subir logotipo, FaveI, com ícones. E por que eu preciso habilitar isso? E por que está falando que é um risco à segurança? Não entendi, Rafa. É porque o arquivo SVG, ele é um código. Ele não é uma imagem pura, né? E nesse código, pode vir algum código malicioso, por exemplo. Porém, obviamente, se você exportou do Figma, não vai ter nenhum problema. Tá? Então, ativa. Aqui, eu recomendo deixar ativado também. É para ele carregar o suporte aqui para o Fonte Awesome 4. Que são aqueles ícones lá do Elementor. Eu vou salvar alterações. Aqui em desempenho, eu não costumo mexer. E aqui na aba de recursos, eu costumo dar uma mexida assim. Aqui, a primeira coisa que você gosta de fazer é colocar a barra superior. Deixa eu mostrar para vocês. Vou voltar aqui só para vocês. Ele pede para criar uma página. Página teste. Só para eu te mostrar. A barra está aparecendo aqui embaixo. A nova barra agora é superior. Ela é melhor de utilizar. Enfim. Você pode habilitar por aqui. Eu vou habilitar. Vou salvar. E agora, se eu voltar aqui na página da UF5, você vai ver que a barra está aqui em cima. Então, os ícones ficam maiores. Quando você publicar uma página, você vai ficar aqui em publicar. Você pode salvar modelo. Enfim. Não é isso que eu vou mostrar. Vou mostrar a parte de configurações. Mas só para que você entenda, se eu não está aparecendo nessa barra aqui, top bar, você habilita aqui nas configurações do Elementor. Isso aqui eu não costumo mexer, mas páginas de destino, o elemento ele abre aqui. Cadê? Deixa eu ativar para vocês verem. Eu vou ativar, vou mostrar e já explico. Página de destino. Está vendo? Isso aqui é a land page. Imagina que você tem um blog e você quer ficar ficando land page ali nesse mesmo WordPress. Para não ficar bagunçado aqui na questão de páginas, você pode habilitar essa opçãozinha aqui, página de destino. E todas as land pages que você criar, você cria por aqui. Cadê? A página de destino. Ele vai ser uma página normal do site, assim como você vir entrando aqui em páginas. Porém, ao invés de ficar aqui com um monte de coisa que você talvez tenha aí, ele vai ficar organizado nessa aba. Beleza? Elementos alinhados. Eu não uso porque está meio bugadão essa ferramenta, então eu não recomendo. Porém, tem vídeo aqui no canal, vídeo de atualização do Elementor, eu mostrei como que usa. Aqui você pode criar mega menu com o Elementor. Caso você queira, você pode habilitar. Aqui a questão de taxonomia. Isso aqui é muito melhor mexer com o Jet Engine. É incomparável criar acima com o Jet Engine e tentar fazer aqui pelo Elementor. Então não vale a pena usar na minha opinião, tá? Essa aba aqui de Display Conditions, eu posso configurar itens para aparecer para um determinado usuário. Por exemplo, a pessoa está logada. E quando a pessoa está deslogada, eu posso mostrar um outro bloco, né? Acesso bloqueado, por exemplo. Você pode fazer tanto por aqui ou com o Jet Engine, ele também tem opção. Aqui, alguns outros itens, né? Flexbox, sempre ativo. Container de grade eu não uso muito. É mais para quem quer criar um layout um pouco mais diferenciado. Mas em geral você vai usar o Flexbox, tá? É o melhor que tem. A melhor forma de organizar itens é com HTML e CSS. A gente não usa códigos aqui no site do Elementor, porém, isso daqui é do CSS, beleza? Vou salvar alterações e show. Acabou as configurações, Rafa? Você pode fazer só isso ou então você pode vir aqui em Custom Code e, sei lá, colocar já o código do Facebook, Google Analytics, Google Tag Manager, seu cliente te pedir. Você não precisa instalar nenhum plugin extra para isso, né? Você pode colocar o código tanto no Head, que é a cabeça do site, quanto no Body, que é o corpo. Quando você cria um pixel no Facebook ou no Google Tag Manager, ele já vai te mostrar qual o local de instalação. Você vai selecionar aqui, vai colar esse script, né? Dá um nome para ele, por exemplo. Você vem aqui em Instâncias e coloca para aparecer em todo o site ou em alguma página específica, eu não sei. Depende muito do que você quer configurar e você clica aqui em Publicar. Veja bem, olha o tanto de coisas que a gente fez sem precisar instalar nenhum outro plugin. Tudo no Elementor, ok? Dessa forma você simplifica a sua criação, não precisa ter muitos plugins e o seu site vai ficar muito mais leve. Quanto mais plugins, mais pesado o site vai ficando. Aqui é a parte de modelos. Não vai dar para explicar muito aqui, mas basicamente, em TM Builder, eu posso montar meu cabeçalho, meu rodapé. É basicamente você clicar aqui em Mais e ir fazendo a criação, temos vídeos aqui no canal. Página de pesquisa? Ah, tem uma barra de pesquisa quando a pessoa pesquisa cai em uma página. Você pode configurar essa página. Aqui em Search Results, que é a página de pesquisa, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Aqui em Ferramentas, deixa eu ver se tem uma coisa legal. Se tem alguma bugada no seu Elementor, você pode vir aqui e gerar os dados CSS novamente, salvar alterações. E aqui em Configurações, você salva os links permanentes, tá? Já era um bugzinho resolvido dessa forma. Isso aqui não precisa. Caso você tenha algum problema com a versão mais atual do Elementor, ah, está bugando aqui no meu site. Você pode fazer um rollback, né? Que é retroceder a versão, selecionando aqui a versão anterior que estava funcionando bem e você reinstala. Tanto do Elementor Free quanto do Elementor Pro. Se você estiver criando um site e não quer que as pessoas vejam, aqui você pode colocar em breve ou em manutenção. As pessoas não vão conseguir acessar o site até que você venha aqui e altere novamente. Essa parte de kits aqui eu não uso, mas você pode gerar um kit, um template no Elementor e exportar isso e levar para um outro site. Eu não acho muito prático e eu acabo não usando, beleza? Em relação às configurações do Elementor, é basicamente isso aqui, galera. E aí, galera, o que vocês acharam? Cara, vocês curtiram? Essas são as configurações que eu recomendo que você faça ao instalar o Elementor, né? Para que você consiga criar o site de uma maneira mais simples e fácil. Já fica tudo otimizado, né? Já deixa pré-setada aqui a tipografia, cores e essas configurações gerais que eu mostrei para você. Exatamente o que eu faço nos sites, os sites dos meus clientes, os sites que eu ensino para vocês, tanto aqui no canal quanto dos cursos, beleza? Cara, se você gostou desse vídeo e você curtiu, já faz o seguinte. Esmala o dedo no like, se inscreve no canal, já deixa o seu comentário, o seu feedback, inclusive a sua sugestão de vídeo aqui para a gente, beleza? Bem importante para a gente melhorar o conteúdo aqui que a gente passa para vocês de maneira gratuita. Inclusive, vou deixar aí embaixo na descrição o link do nosso curso de treinamentos. Se você quiser perder aqui na site de profissionais para clientes e fazer disso uma profissão lucrativa, os nossos treinamentos têm tudo o que você precisa. Tudo passo a passo, suporte para tirar dúvidas, tempos digitáveis e uma série de benefícios, tá? Vou deixar os links aí na descrição para você vir fazer parte da nossa comunidade. Dito isso, muito obrigado aí pela sua audiência, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!